E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? É o seguinte, mano, hoje eu tô trazendo uma partidazinha de Clash Royale Depois de muito tempo, mano, muito tempo sem jogar Sou level 6, pretendo tá voltando a jogar E vamos lá, ó, tô aqui no, nem lembro qual que é, Arena 3 Tô na Arena 3, tem chão pra Cacilda, tá? Eu vou com esse deckzinho aqui, que eu gosto bastante E vamos dar uma batalha aqui Então se você quer ver mais vídeos de Clash Royale, não se esqueça de avaliar Deixando gostei, comentar também E vamos ver aqui, ó Ele tá bem próximo, já chegou soltando esqueleto Ou gigante, né? Vamos aqui, ó, e vamos colocar Vai, vai, isso, deixa eu chegar perto não Vamos guardar um pouco aqui O que a gente faz? Solta cada um de um lado Ele vai ter que recorrer A um lado aqui, ó Vai, 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 vai Vai lá, deixa ele desamparar não Vagabundo, conseguiu? Ah, Valkyria vai pegar Valkyria vai pegar Deixa a Valkyria pegar não Vamos lá Vamos aqui com o dragãozinho Na maciota Ele tá imitando meus passos, vagabundo, mano Soltar bem aqui atrás Pra dar tempo de dar De carregar aqui Bora Isso, deixa eu infligir dano não Agora vamos Soltar do lado oposto aqui Aí, perdeu Aí, aí Aí O que que nós iremos fazer aqui? Vamos soltar um foguetão aqui, ó Na fuça dele Quase, quase, quase Nosso objetivo é ganhar Vamos buscar ganhar aqui Soltar a mosqueteira aqui Minha mosqueteira tá level 4 Vamos na cautela aqui, galera 60 segundos restante Ó, um em cada ponta Um em cada ponta E o O dragãozinho bebê aqui por cima Ah, vagabundo Não Nem ferrando Olha a minha vitória aqui chegando, ó Ah, não acredito que eu desperdicei ali Sério mesmo que eu desperdicei ali Agora eu solto aqui, ó Agora já invadiu o campo dele Deixa não, deixa não Solta a mosqueteira Vai, vai, vai Viado Foi pro morte súbita Toma Deixa eu soltar Foi pro morte súbita Mas eu tava com a carta na manga, mano Aê Tô sem espaço pra baú, mano Você acredita? Vamos mais um aqui, galera Vamos mais um É... Mais tarde Avaliar mais tarde Eu sempre... Eu já avaliei, se eu não me engano Beleza Ó, subi de arena, mano Parquinho da P.E.K.A. Aí sim, hein Vamos resgatar aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui O que temos de bom É, não tem nada de bom Aqui é o chat É... Não dá pra melhorar agora Não dá pra melhorar Só não sei se eu troco aqui, meu Deixa eu ver o que eu posso fazer Não Beleza Então vamos lá Primeira batalha Gravando Eu tive a sorte de gravar Primeira batalha Na arena 4, mano Então vamos lá Buscando... Esse modo de buscar do Clash Royale É muito impecável, né, meu Tipo, busca muito rápido Vamos... Vamos aguardar aqui Esperar encher Vamos soltar a mosqueteira Aqui atrás E já conseguiu derrubar meu castelo Puts Por uma Por um Vamos Pay attention Aqui, né, galera Pay attention total Aí Beleza, beleza Vamos chegar aqui com a... Com a bruxa Essa bruxa é bom pra distrair Vai distrair bastante E isso distraímo Agora vamos administrar aqui, ó Com a bruxa Boa, boa Vamos soltar aqui E vamos invadir aqui, ó Vamos invadir Vamos soltar a bruxa aqui, ó Vamos com força total, galera Com força total aqui Força total mesmo Ó, enquanto eles estão distraídos ali Ó como a gente chega É nosso Boa, boa Agora vamos invadir aqui, ó Carga máxima, carga máxima Aê, bom jogo mesmo Obrigado RGG, galera Três coroas, mano Três coroas, representamos mais 30 Se vocês querem ver mais vídeos de Clash Royale aqui no canal Não se esqueça de avaliar, deixando o gostei Se você não é inscrito, mano Inscreva-se aí pra acompanhar todos os vídeos Beleza? Mas é isso, galera Tamo junto Valeu Falou Eu fui 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 Fui